Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Pílulas do 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 Píl da relação dela com o seu cachorrinho, e aí fala do cachorrinho tendo desencarnado exatamente, vejam só, coisa de dez dias depois do seu filho ter desencarnado também. Então, essa senhora, ela conta para nós a história triste, com o coração pesado, e fala, Ricardo, eu perdi dois filhos, né, obviamente sem compará-los, né, mas na imensidão do sentimento que ela tinha pelo filho biológico, né, por essa foi leucemia, e pelo cachorrinho que, enfim, era como se fosse um filho. E ela fala, por que que Deus fez isso comigo, Ricardo? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, como é que ele tira de uma vez só dois seres que eu amo tanto em tão pouco tempo? Será que ele quer que eu morra também? Oh, meu anjo querido, olha, antes de mais nada, eu não tenho como dimensionar a dor da saudade que a senhora está sentindo, eu, de verdade, me coloco no seu lugar, meu coração se enche de compaixão, porque eu realmente imagino que não esteja sendo fácil. Sabe, meus amigos, o fato de a gente ter um pouco de fé, o fato de nós entendermos um pouco das leis divinas, não significa que a gente não sinta, né, que o nosso coração seja um cubo de gelo, ou que a gente não passe pela saudade, muitas vezes, mesmo pela revolta, mesmo tendo um entendimento avançado das leis divinas, infelizmente, o nosso coração ainda está muito poluído, né, pelos sentimentos transitórios do planeta Terra. Então, muitas vezes, mesmo sabendo o caminho correto, a gente ainda se sente ligado ao sentimento errado. E essa sensação, né, de tristeza, às vezes, de revolta, que essa senhora está sentindo, e eu sei que muitos de nós já sentiu alguma vez, ou possa sentir alguma vez na vida, pode ter certeza que ainda é esperado e muito compreendido pelo amor de Deus. A espiritualidade superior compartilha conosco que cada ser entra na nossa vida com um propósito e sai da nossa vida também com um grande propósito, do mesmo jeito que nós entramos na vida de muitas pessoas e de seres com um propósito muito profundo e também saímos da vida desses seres com um propósito profundo. Sair, entre aspas, né, quando a gente fala sair, é no sentido do desencarne, porque a gente nunca sai, na realidade, do campo vibracional de quem a gente cria amor, vamos lembrar disso, né, porque uma pessoa pode desencarnar e a gente continua ligado do mesmo jeito. O filho da senhora continua, claro, sendo seu filho no seu coração, mesmo no mundo espiritual, seguindo a trajetória dele. O seu cachorrinho continua com a sua trajetória evolutiva, né, no campo animal, e queira Deus, no momento oportuno, vai continuar evoluindo até chegar, né, no campo ominal, também na trajetória dele. E o seu amor por eles continua fazendo esse vínculo acontecer, entende? Mas não deixe essa dor e essa saudade tirarem o olhar da grandiosidade de Deus na sua vida, não. Sabe por quê, gente? A gente tende a achar e a sentir pela dor da perda. Eu sei porque eu já experimentei isso e é terrível mesmo. Mesmo com todo o conhecimento, o instinto, instinto, a gente não tem instinto de fome, você não tem instinto de sono, às vezes você quer ficar acordado e não fica, né, às vezes não quer comer uma coisa e come, às vezes você fala, eu não quero ficar triste e revoltado, mas fica. A gente tá aqui pra lidar com isso. E essa sensação, às vezes, é forte no nosso coração. Você fala, poxa, mas por que tirou isso de mim? E por que eu já passei por isso, eu sei como é? Por que a gente briga com Deus, né? E depois, quando o tempo passa, e a bondade divina espera, porque Deus ama, porque Deus entende, né? A lei divina é assim. A gente mesmo começa a perceber, nossa, como eu fui injusto, apesar da minha dor e saudade, eu não posso esquecer, né, que esse ser só desencarnou porque ele tava na minha vida, porque se ele não o tivesse, ele nem desencarnaria. Então, pensa nisso, a senhora, né, embora tenha tido o desafio de enterrar seu filho, é porque a senhora teve um filho, quantas mulheres estão tentando engravidar pra ter um filho e não conseguiram ter? A senhora, pra ter um cachorrinho lindo, que graças a Deus enriqueceu seus dias de alegria, só o teve porque Deus permitiu. Imagina quantas pessoas, muitas vezes, né, batem cabeça ainda egocêntricas, não se conectam aos animais, não os respeitam, ou acaba que não atrai o animalzinho, né, que se conecta com a sua alma e, no seu caso, deu certo. Talvez, e quem sou eu pra dizer qualquer coisa, mas talvez isso seja um fechamento de ciclo, pra que talvez a senhora agora possa, depois de passar pelo seu luto, rever pontos importantes da sua vida, e isso só a sua intuição e o seu contato com Deus, na sua intimidade da oração, pode te mostrar qual é o caminho a seguir a partir de agora, entende? Mas confia, meu anjo bom, porque a doçura divina nunca nos abandona. Nunca vamos nos esquecer, meus amigos, que a bondade divina é que sustenta os universos, é que sustenta as experiências nossas, múltiplas na vida, e que cada dor de hoje, quando bem cultivada, não no sentido da gente querer a dor, mas no sentido de aprender com a dor, de não se misturar com essa dor. Ela se torna uma vitamina poderosa pra que a nossa alma amadureça amanhã. Nenhuma pessoa sábia hoje chegou à sabedoria que possui sem ter vencido muitas dores. Nenhum espírito puro e nobre chegou à posição de espírito puro e nobre sem ter que aprender a trabalhar o desapego, sem ter que aprender a trabalhar a entrega a Deus, principalmente nos momentos de testemunho. Então, é nessas horas de testemunho que a gente mostra o tamanho da nossa fé. É nessas horas de testemunho que a gente cresce ainda mais no olhar atento de Deus. Então, não desista, senhora, não desistam vocês, não desistamos nós. Que a bondade divina inspire cada vez mais a cada um que está passando pela prova do desencarne, na certeza de que amanhã é um novo dia, de que nós também desencarnaremos um dia no momento oportuno, e que quem vai ficar vai ter que lidar com isso também. Então, é uma aprendizagem mútua. Mas lembremos-nos sempre que, no final das coisas, todos nós estamos conectados com o amor de Deus. Tá bom? Meus amigos, lembrando, estaremos em Patos de Minas, junto com Júlio Carvalho, esse médium maravilhoso, faz um trabalho lindo na cidade de Pratinha, com a psicografia, ajuda tantas pessoas, psicografa as cartas de muitos companheiros desencarnados, trazendo alívio para o coração de tantos. Vai ser uma alegria estar com vocês. Semana que vem. E aí, já se inscreveu em Salvador? Pois é! Seminário nessa cidade linda, dia 4 de agosto, beneficente, amanhã inteira, junto com vocês, com outros amigos palestrantes. O link está aqui no banner para você se inscrever em Salvador. tem que ter inscrição, né? Aliás, já já acabam as inscrições. Tem que fazer para poder entrar. Mas vai ser ótimo. Toda renda é doada para poder ajudar. A gente vale muito a pena. Tá bom? É segunda-feira agora, hein? Não procrastine mais! Dia 29, à noite, esse evento online. Esse você está em qualquer lugar do mundo, pode participar. Oito horas da noite, estou te esperando. Se inscreva para que você possa, no momento oportuno, receber nosso PDF. Se inscreva para que você possa participar desse evento lindo sobre como superar a procrastinação. Tá bem? Que Deus te ilumine e te abençoe. Luz e paz. E você já sabe, obrigado por compartilhar as pílulas de uma Samada Evangelho. E até breve, gente. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de